E como sempre, olha quem tá aí, olha lá. Ei, Renegade, tem que ser. Eu fui atropelado pelo meu próprio carro com o cara que mora comigo. Nossa, na frente da polícia, mano. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. A melhor série do YouTube, velho. Esses carros saindo de evento é a coisa mais da hora. Tem muito carro. Olha isso aqui. Olha o nível dos carros. É esse tipo de carro que a gente vai gravar. Obviamente tem os arruaceiros aí do rolê, os caras que vão lá pro México. Mas tem muito carro da hora passando aqui. Espero muito que vocês gostem dessa série que tá indo muito bem. Tá vendo a visualização? Tá tendo visualização pra caralho. Então deixa aquele likezinho. Mano, isso é muito importante o que eu falo agora. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Porque tem muito conteúdo. Todo dia tem vídeo novo, sempre de carro. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. E bora pro vídeo. É, foi o que eu disse. Jetta foi embora. Dá uma caneta pra ele. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, não é nada demais, é efeito que o Japa colocou na edição, né, Japa? É, tudo por software. Software. Vocês estão vendo na live como de mente para os seguidores dele. Ele está mentindo para os seguidores dele. Cala, fica quieto. Eu vou falar, eu não sou baú. Essa está top, né? Caraca. O Civic S em vermelho, roda de cedo, parece turbão. Caraca. Caraca. O que é que ele é feito na salve? Opa! 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 Vamos lá. Nossa, na frente da polícia, mano. Aí foi foda, hein, mano. Caraca. E aí os caras continuam lá, rapaziada, ó. Deu ruim. Ai, 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 ai Rapaziada, eu fui no banheiro e aí aconteceu isso. Conta aí o que aconteceu, porque eu não sei. Tô vendo a polícia dali, eu morro de cima. Mas olha o máximo, tá aí que tá de boa. Não sei. Deu um golfe e uma paratida aqui de dentro. O golfe deu a volta e na hora que ele empicou pra entrar na rua ali, a rota ligou o Giroflex. Putz. Aí ele continuou retinho e tal, aí a rota parou do lado dele e falou pra parar. Vai até lá até agora. Mano, tadinho, velho. Entrou no carro, entrou no carro. Aí sim, hein. O que que ele fez, pô? Passou errado ali, aí foi pra lá, deu de cara com o Baep. Ó, se... Vem pra cá, vem pra cá. Aoi. Pô, pô. Quero imitar o japonês, né, pássaro, né, tá aqui. Falou bonito. Falou. Opa! Tá bonito, hein, tá aí. Opa! 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 E olha essa, Verona. Pensa no carro do mal. Mas olha aqui, olha aqui, ó, senão. E disposição. É, fez verão, hein. Tchau, 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 tchau. E como sempre, olha quem tá aí, ó. Olha lá. Ei, Renegade! Tem que ser! E aí, gente, ó... E aí, gente, ó... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é Daniel? O que é Daniel? É o dinheirinho! O que é Daniel? Não, vai bloquear! Vamos, Alê! A Vista de Deus! Ah Juvê! O meu gol vai cair! Ai, os primeiros!? asteroids saem aquela ova sf-ffffffffqffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Netflix Achei! Amigo, deixa pra quem tem de carro falar Esse carro tá lindo demais